Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa industrial de injeção plástica e ferramentaria durante a madrugada desta segunda-feira, 17 de abril, na região do Jardim Limeirânia, em Limeira. Imagens registradas pelo repórter cinematográfico Veloz mostram as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O fogo começou por volta das duas da manhã. A empresa industrial ficou bastante destruída. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas e contaram com apoio de equipes de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis e Cordeirópolis. O fogo só foi controlado por volta das seis e meia da manhã. Ninguém ficou ferido. As imagens são de Veloz, sempre de olho no que acontece em Limeira. Lucas Claro para o Rápido No Ar.